Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Já estou aqui toda pronta pro evento de hoje que eu falei pra vocês que iria... Queria não, que vou. Minha franja não tá ficando assim, né, gente? Porque ela é no meio. Tá acostumada no meio. Já estou prontinha. Passei aqui uma make. Eu amei essa base da Una, da Natura. Passei um contornozinho. Estou pronta. Botei essa blusinha assim, uma pegada mais social. A calça jeans já de ontem, que nós é dessa. E o tênizinho. E eu vou me embora. Vou só colocar a mão pra me levar. Vou colocar a minha gargantilhazinha e o brinco e partir. Chegar lá eu digo a vocês o que é o evento e mostro pra vocês. Chegamos, gente. Informação bem bacana e vou mostrar tudo pra vocês. Já peguei o crachazinho lá e aqui aguardar começar. Ai, gente, aqui é muito lindo. Uns lugareszinhos montados pra tirar foto. Lá na frente também a recepção. Maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês o que é perfumaria. Natura é maravilhoso, né? Eu amo os produtos Natura. O cheirinho. Quando chega a caixa em casa, o quarto lá fica tudo perfumaderno, gente. Aqui é a linha masculina. Deixa eu mostrar pra vocês. Amo o humor. Os caiaques. Kirizinho do caiaque. Nossa medida sempre tem final de ano. Esse aqui é o Essencial. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Eu achei que a comida tá tão cinza, mas eu já limpei. Outros kits. Um humor também muito maravilhoso. Que lindo. Olha essa embalagem aqui. Que linda, gente. Perfeito, né? É da linha EXO. E a linha de maquiagem. Tem aqui pra vocês sempre o cheirinho da fragrância. Aí tem macadamia. Eu sou suspeita pra falar macadamia. Porque eu amo macadamia. É muito cheiroso. Tenho esse kit. É lá em casa. Você que tá vendo esse pedido agora. Tenho esse aqui. Também lá em casa. Fiz pedido. Deixa eu limpar essa cara, porque... Sua foto tá suja. Não tem condição. Se quer três câmeras. Se você limpar uma, a outra tá suja. Deixa eu ver. Ah, agora tá certo. Fiz pedido desse aqui. Fiz pedido desse. Esse aqui eu não fiz. Fiz pedido desse aqui. Do de maracujá. E fiz pedido desse aqui também. Do Andiroba. Do infantil eu não fiz. Mas vou fazer ainda pra deixar em estoque. E o bacana, gente. Desses cliques já. Finalzinho de ano chegando. É a embalagem, né? É muito fofinho você presentear assim. Na embalagem. Olha isso daqui. Da caixinha. Muito bacana mesmo. Tem a partezinha aqui do lanche. Maravilhoso. Eita, amor? Agora vocês já sabem, né, gente. Esse cabelo é um caso sério. Eu tô pra caramba ficar do mundo. Tem que ficar. É evento da natura. Maravilhoso. Ai, gente, tá tão lindo. O hotel é muito lindo. Ainda bem que eu vi, né? Porque às vezes a gente fica na... Ah, não sei se eu vá. Porque muitas vezes a gente sozinha. A gente faz o quê? A gente se sabota. Ah, porque eu vou sozinha. Porque eu não conheço ninguém. E maravilhoso. Tô aqui junto com as meninas. Que estão dentro da foto. Minha. Top, 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 top. Eu vi só uma menina que só pode entrar com o vendedor. Só um. Não pode entrar mais. Que isso? Ai, eu me vi. Incrível. Tchau. Pra vocês. mais de dois anos todo mundo pra cá de casa sem essas reuniões presenciais, sem essa troca de horários, troca de energia então é uma felicidade imensa estar aqui, eu sou a Estefânia Felina, fiquem à vontade pra me chamar de estudo hora do lancinho, minha gente, bora estão servidos estamos aqui agora sentindo, né gente os perfumes, passando aqui nas fitinhas na sensação masculina olha esse fito como tá lindo, pra presente de Natal, final de ano e esse imóvel, gente, olha aqui pra presentear seu esposo o seu pai é muito lindo você dar um amigo secreto olha que embalagem linda ainda tem um espaço pra você quiser acrescentar alguma coisa eu amei essa embalagem muito linda também tem a embalagem do caiaque que é uma necessaire e esse kit aqui é o kitzinho do caiaque fim de evento, meus amores fim de evento não, né, porque o evento vai até 6 horas da noite e aí vai intercalando os consultores vai vindo aqui no horário melhor pra eles mas eu já tô indo embora não vou chegar a tempo de pegar a manana na escola já vai dar meio dia, mas foi maravilhoso tá tudo muito lindo muito organizado e aí eu tô esperando a mão passar aqui pra mim buscar pra sentar tudo e aí brilhizinho da Natura e aí eu acho que eu vou encerrar o vídeo com vocês aqui né, toda alguma coisa vamos encerrar em casa toda descabelada eu ainda tenho uma caixa talvez eu mostre pra vocês sem aparecer, né, amachar se der eu apareço porque apareça aqui descabelada mas vocês sabem que eu não sou dessas, né é, mostrar pra vocês chegou a caixa Natura pra mim hoje tava na minha irmã eu vou ver se eu passo é, pra buscar tá bom então é isso eu amei foi assim, valeu super a pena vir muito, muito, muito maravilhoso mesmo gente, eu quero um dia me programar com amor próximo ano, né pra gente ir no hotel eu ficava assim eu ganhei a diária, né o fim do que, assim não deu pra me organizar pra gente ir que eu ia ter no aniversário de Manuela ganhei qualquer hospedagem eu nem lembro do hotel não fui, duas diárias mas poderia ter usado aqui em Natal não usei não me programei pra isso e falei que não fui mas quero muito ir é outra vibe, sabe é muito lindo aqui e aqui em Natal tem vários hotéis lindos como esse muitos hotéis lindos mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí